Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos no canal, galera é um prazer ter vocês por aqui Galera, estou aqui novamente na loja Quarteirão do Carro E aqui pessoal, eu encontrei um dos carros, eu arrisco dizer que não só esse Mas nessa geração aqui, tá? Dos aspirados, 1.6, 2.0, Astra, Polo, Polo Ret, né? A versão Ret também, tem o Fox também Galera, eu arrisco dizer que esses carros aqui são os últimos grandes carros da nossa época, tá? Motorização simples, super confiável, 1.6 aspirado Esse é um Polo Sedan, vamos dar um giro aqui em volta do carro Pra vocês terem noção do que eu estou falando Olha só, é aquele Polo Jato que tem a lanterna bem moderna Esse carro conta com rodas Aro 15, pneu 195, 60, 15 Olha só que roda bonita, vamos pegar a roda dianteira aqui Vamos pegar a roda dianteira aqui que vocês vão ter uma noção melhor Olha só, está faltando a calotinha ali no meio da roda Mas é coisa de... são detalhes, é um carro usado, esse carro é ano 2009 Ó, o farol dele já, aquele farol... aquele farol mais moderno já Onde o pisca está aqui, luz baixa, luz alta Enfim, é um carro que eu gosto bastante Gente, é um verde, tá pessoal? Vamos pegar de lado aqui ó, nessa parte onde tem mais luz, mais luz aqui ó Parece um 6, mas não é, ele é um verde, tá? No vídeo aí aparece um pouco diferente Mas ele é esverdeadinho, não sei se vocês conseguem notar Só a Volkswagen que tem essa cor, incrível É uma cor muito bonita, metálico Turma, é o seguinte, por que eu falo que esse aqui é um dos grandes carros? Olha só, bem íntegro, tá? O adesivo de Total Flex aqui, anteninha no teto É um grande carro, não tenha dúvida Aerofóliozinho aqui ó, bem bacana esse detalhe Original também Então vamos lá, voltando Por que que eu falo que esse aqui é um dos últimos grandes carros? Pessoal, motorização 1.6, aspirado, sem muita frescura Tá? Frescura que eu digo assim Sem aquelas... sem a participação de muita eletrônica no carro Sem as multimídias Ó, não tem multimídia, né? Isso torna o carro mais simples Menos... menos... menos problema Essa é a versão com o Fortline do Polo Olha só, esse repetidor Os carros mais novos estão com o repetidor aqui Esse tem o repetidor de seta Aqui no cantinho do paralelo Muito bacana esse carro Como eu já... como eu estava dizendo Uma simplicidade mecânica bem bacana É... o que que se resume, pessoal? Poucos itens pra dar problema, tá? Pouco... pouco... poucos... poucos componentes pra dar problema no carro Entrando aqui por dentro, ó Como eu já falei pra vocês Motorização 1.6 Falando sobre o desempenho desse carro Sobre o motor desse carro Ele é 1.6 Ele desenvolve aí os seus 104 cavalos de potência máxima É uma potência razoável aí Vai pros dias de hoje É... pode ser encarado com baixa potência Mas arrasta... arrasta legal Essa motorização 1.6 8 válvulas Bem simples e robusta Desenvolve os seus 15.4 KGF de torque, pessoal 15.4 KGF de torque Ele faz esse polo acelerar de 0 a 100 Na casa dos 11.2, 11.5 segundos É pouco... é pouco Mas ele vai te entregar uma eficiência muito grande, tá? Vai te dar pouquíssima dor de cabeça esse carro Esse exemplar, por sinal Esse aqui é um segundo... é um carro que tem segundo dono, tá, pessoal? Olha só os adesivos aí, ó De fábrica Bem bacana Eu gosto muito de prestar atenção De ver esses detalhes Tem algumas coisas interessantes também Dentro do carro Olha só Conteninha de teto Bem show Vamos entrar pra dentro do carro agora E vou mostrar algumas curiosidades pra vocês Bom, a porta Ela é parcialmente plástico, tá? Aqui tem tecido, nessa região aqui Tem um tecidinho Do ano, na época, pessoal Isso aqui já era bacana, tá? E hoje em dia Tá sumindo Essa parte Essa parte de tecido aqui, ó Os carros dessa categoria Já vem sumindo, já Tá ficando todo plástico Um puxador cromado Bem estiloso Aqui os botões pra travar e destravar Acendimento dos faróis aqui, ó Estilo Volkswagen mesmo De ser ajuste de intensidade Essa aqui é a intensidade da luz do painel, tá? Eu não sei se ele tem ajuste de altura do farol Mas eu acredito que não Aqui é simplesmente pra você ajustar O brilho ali do fundo do painel Uns bancos muito bonitos, ó Pessoal, é um carro 2009 O 89 tem essa mesma Essa mesma cara aqui Tá? Volkswagen, como sempre Tem esse fundo de painel Que eu gosto bastante Olha só Os mostradores de temperatura E combustível aqui na parte superior Conta giros Lado esquerdo aqui E o velocímetro ali Do lado direito Bastante coisa interessante Tem esse carro, galera Gosto e teria Gosto e teria Detalhes interessantes, pessoal Ó, pra colocar carteira Né? Pra colocar carteira De repente guardar o celular Os tempos que a gente Tá vivendo hoje Muitos roubos, né? De celulares Aqui também Além do porta-luvas, ó Além do porta-luvas aqui Nós temos aqui também Um porta-treco Aqui embaixo Tem um lugar onde Onde guardar Onde guarda alguma coisa aqui, ó Já tem alguma coisa aí Um guarda-chuvas Um guarda-chuvas ali dentro Tem mais um porta-objeto aqui Tem um CDzinho aqui Um aparelho De som Já Pessoal Detalhe interessante Ar-condicionado Obviamente, né? Ar-condicionado analógico Do tipo analógico Câmbio de 5 marchas Isso não é novidade Pessoal Olha só que bacana Pouca gente sabe disso, tá? Que o Polo Tem essa Essa Esse esquema aqui Galera, esse aqui é um porta-copos Ó Ele fica bem Escondidinho aqui No canto do painel aqui, ó Na parte do console Apertou Ele sai Então o copo Ele entra aqui, ó Tá? Então ele forma O corpo forma Essa circunferência E encaixa o copo aqui Tem um porta-copos aqui E outro porta-copos Aqui teria? Não Aqui não teria Porta-copos é realmente Só pro carona Tá? Aqui seria um acabamento Imitando o acabamento Que tem do outro lado ali Mas não tem um porta-copos Até porque Pessoal Ia atrapalhar, né? Um porta-copos aqui Ia atrapalhar De repente Ia virar o volante Ia ligar uma seta A usar Realmente o carro É Um painel bem acabado É plástico duro Nessa época Já começou Já começou a ser simples O volante não é Do tipo multifuncional Volante relativamente simples Ajuste interno Dos retrovisores Poderia ser elétrico? Poderia Mas essa aqui Não é a versão topo Eu não sei nem se esse Polo Se esse modelo de Polo Saiu com retrovisores Elétricos, tá? Mas tem um ajuste interno Já tá de bom tamanho Aqui nós temos O espelho retrovisor Com luzinha Mas ela não tá acendendo Mas tem o espelho retrovisor Com luzinha E aqui tem o espelho retrovisor Pro carona Também com luzinha Deve ter Deve ser a chave no contato Ou coisas assim Aqui a luz interna Retrovisor Ajuste de altura Do cinto de segurança Enfim É um carro legal Que eu teria De boa Olha Tem um Um esconderijo Aqui ó Aqui pode guardar O cabinho Pra lidar o celular O acendedor O acendedor de cigarro Uma tomada aí 12 volts Né? Um porta objetos Aqui Também Pra quem anda No banco de trás O freio de mão Obviamente Que é o estilo convencional E pra quem vai atrás Aqui pessoal Tem o Dois porta copos Aqui Tá? É um carro bem espaçoso Bem legal Controle dos vidros De todos os vidros Aqui internamente Então assim pessoal É um carro que eu digo É um carro que eu falo pra vocês Que eu teria Sem medo De ser feliz Vamos ver Olha só O banco O banco traseiro também Tem o mesmo acabamento Encoço de cabeça Pra quem viaja no meio Show É um carro que é Perfeitamente comprável Tá? Tem o Um porta revistas ali Nas costas do banco Do carona Show de bola pessoal Show de bola É um carro que eu teria Sem medo De ser feliz Esse exemplar Por sinal Esse exemplar Por sinal É Aparentemente É segundo dono Esse carro Tá? Bem cuidado Percebam que a placa dele Não é aquela placa azul Já do Mercosul É um carro Bem legal Retrover também Tem um detalhe interessante Que eu não posso esquecer De falar pra vocês Ele tem uma divisão aqui Tem uma linha Na vertical aqui Que aqui te dá Um ângulo de visão E aqui te dá Um outro ângulo de visão Então De repente pra você Buscar aquele Aquele objeto Que tá mais Ele dá uma visão Mais aberta Vamos ver Olhando aqui de dentro Ah pessoal Olha lá Olhando o retrovisor aqui Ele dá meio que uma Vamos colocar Que eu ajusto O retrovisor aqui Pra mim Ó Ele dá uma visão Eu acho que ele dá Uma Uma abertura Ou um fechamento Ou ele fecha mais A visão ali No retrovisor Parece que ele dá Uma leve fechada Mas é bacana Enfim Bastante coisas legais Aqui nesse carro Um carro Que tem Um carro Que tem Deve ter Ele deve ter Um custo benefício Muito baixo Aquele carro Que o cara Quer usar Pra ir pro trabalho De repente Fazer algumas Viagens curtas Espaço tem É um carro Bem espaçoso Econômico Ele chega a fazer Os seus De repente Na gasolina Na rodovia Ele faz mais de 15 Km Acredito que faz mais de 15 Dados de fábrica É 14.5 Km Por litro Mas a gente sabe Que dependendo da rodovia E dependendo da tocada Um carro que já está maciado Igual esse aqui Ele vai fazer Acredito que ele faça Mais de 15 Km Com bom combustível Ele faz sim Mais de 15 Km Por litro Então é isso aí pessoal É uma vista Uma vista superficial Aí Do Polo Esse é ano 2009 Show de bola Faça seu comentário Teria um Polo Um carro desse aqui Bem íntegro Do jeito que está esse Acho que foi tirado Até na cidade mesmo Aqui e tal Presidente Prudente Pessoal Bem bacana Deixe seu comentário aí Caso você gostou do carro Achou interessante Achou bacana Eu gosto pra caramba Dessa linha de carro E falo pra vocês E arrisco dizer É os últimos Grandes carros Que saíram 1.6 Aspiradinho 8 válvulas Quase não dá problema Esse carro Se gostou do vídeo Deixe o seu like Deixe o seu comentário E a sua sugestão de vídeo Se inscreva no canal E até o próximo pessoal Abraço E aí E aí